O que é o seu espetáculo? Chopin e Bocage, Vozes Noturnas, para ser mais preciso no nome do espetáculo, foi sugerido aos alunos do primeiro ano do curso de Teatro e Educação da Escola de Supereducação fazer um pequeno recital de poemas englobado na disciplina de prática vocal 2, portanto o segundo semestre. Bocage é um poeta que se relaciona bastante com o período romântico. Chopin era considerado o poeta do piano, era esse o nome que lhe chamavam. Que repentino frenesimia anseia, que veneno a ferver de veia e veia me gasta a vida. Neste espetáculo acabamos por utilizar mais a parte romântica dos dois composidores. Nem Chopin é só aquilo que foi o espetáculo, nem Bocage é só aquilo. No entanto, aquilo que os colocou na crista estética, que é um palavrão, mas aquilo que se fazia na Europa a nível estético, era realmente abordar a morte, não como morte, mas como um momento de libertação. As baladas de Chopin, todas elas têm um poema por trás, um poema que existe, e que ele, a partir desses poemas, compôs aquelas baladas, que são também elas todas bastante narrativas. O professor aparece como uma proposta assustadora, ao início. do caso, romantismo, nada a ver connosco, nada a ver com a nossa idade. Muitos de nós nem sequer nunca tínhamos estudado o romantismo, e a coisa tornou-se assim um bocado assustadora. Mas, entretanto, com as aulas, com o estudar os poemas, fomos gostando, aquilo foi se entranhando, e acho que foi um bom desafio. Todas as experiências na nossa vida nos enriquecem, acho que esta foi uma delas. Gostei bastante, acho que é importante estes exercícios para os estudantes de teatro. Os poemas foram bem escolhidos e quadraram-se bem, tanto a nível musical como a reclamação de poesia.